Final do Campeonato Mundial, prova de baliza aqui em Oklahoma City. Bem-vindo aí, Petros Peixoto do Brasil, competindo pelo Rancho Horizonte. Torcida brasileira comparecendo, família Peixoto lá no fundo, seu Gui Peixoto com seu Marcelo. E vem aí, Petros, montando no Lightning Sugar Trick. Come on, Petros! Come on, Petros! Let's go! Oh, yeah!